Olá, amigas! Meu papo hoje é com você, é com as mulheres que eu quero falar. Tem corrimento vaginal? Já fez vários tratamentos e não deu resultado? Olha, isso pode acontecer. Faça a sua higiene íntima. Sempre usamos sabonete de arueira. É muito legal e ajuda muito. A arueira, essa folhinha aqui, tem ela em sabonete, que vocês podem comprar em qualquer loja de produtos naturais. E eu vou ensinar para vocês uma solução para higiene íntima e uso oral para ajudar a combater corrimento vaginal. Pegou a caneta aí? Pegou papel? Vamos lá? Muito fácil. Ó, a arueira, você vai pegar a folhinha de arueira, tem que ser fresca. Você vai pegar um punhado, mas um punhadão bem grande mesmo assim, ó. Tá lavadinho aqui, ó. Coloca no litificador. Tomilho. É um bom punhado de tomilho mesmo. Pode colocar bastante. Ele é antibactericida, antifugicida. Para corrimento vaginal, esse temperinho é poderoso. Principalmente associado do jeito que eu estou ensinando para vocês. Olha, isso aqui tudo é muito fácil de achar. E custa tudo muito barato. Tem que ter cuidado, né, Maria? As coisas, assim, que eu acho que é melhor a gente ir comprar. Lógico que as receitas que eu passo para vocês fazerem em casa, vocês podem ter certeza que vocês podem fazer com toda a segurança. Tem produtos... Eu não vou ensinar vocês a fazer um extrato fluído em casa. Eu dou tanta receita, até as pessoas ligam aqui. Onde eu posso encontrar esses extratos fluídos? Eu posso fazer todos esses óleos em casa? Gente, tem produto que não dá para fazer em casa, porque tem que ter farmacêutico responsável. Tudo tem que ter dosagem, tem que ter peso. Até ao comprar ervas, essas ervas fresquinhas, que eu estou ensinando aqui para vocês, vocês podem pegar no fundo do seu quintal. Pode comprar com toda a segurança. Mas quando você vai comprar uma erva que você não conhece, procura sempre produtos que tenha farmacêutico responsável. Nunca compra ervas de rua, com poluição, com sujeira, com fungos. Isso pode fazer muito mal para a sua saúde. Qualquer dúvida que você tiver, de qualquer tratamento natural, manda uma mensagem para a gente, de qualquer lugar do Brasil. Só você mandar para 011-99162-9753. 9-99162-9753. Se você também preferir, se você tiver dificuldade de encontrar qualquer produto que você queira adquirir, não importa onde você mora, em qualquer estado. Você também pode ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. E você, já inscreveu no meu canal? Se não inscreveu, inscreve lá. É só você ir ali naquela setulazinha vermelha, não é Maria? É, inscreva-se, está escrito. Aperta a seta vermelha, depois vai no sino. Indica para os amigos, para as amigas, para todo mundo. Isso mesmo. Então, vamos à nossa receita agora. Então, eu coloquei aqui, ó. Um bom punhado de arueira, folhas frescas, que é esse aqui, ó. Esse aqui é muito fácil, qualquer lugar tem, gente. Você encontra, tem que ter nas ruas, mas não pega na rua, não. Porque tem poluição, tem chumbo, isso aqui, aí fica tóxico. Um bom punhado de arueira, um bom punhado de sálvia, um bom punhado de alecrim e um bom punhado de que mais, Maria? É arueira, alecrim, sálvia e tomilho. Isso! Está vendo? A Maria está prestando atenção. Então, o tomilho não pode faltar, porque ele é um poderoso antibactericida, tá? Presta atenção, igual a Maria. E faz direitinho a sua receita, para que você possa ter um bom resultado. E vinagre de maçã, não pode ser outro? Não, puro. Tem que bater o quê, Maria? Bater muito bem, batido. Isso! Para tirar todos os princípios ativos. Olha, você bateu, você vai coar. Essa solução aqui, você vai coar, ó. Passa numa peneira. Assim, ó. Tira todo o líquido. Vai ficar resina aqui, você vai jogar fora. Depois, você vai colocar num vidro, com tampa. Vai tomar uma colher de sopa, no chá de hortelã, três vezes por dia. E você vai usar tintura de vinagre. Você vai apertar bem, ó. A resina, eu vou mostrar para vocês. E depois, pega um litro de água do chuveiro. Mistura uma xícara de café dessa solução. E faz seu banho íntimo. E vai tomar uma colher de sopa, três vezes por dia. Não é fácil, Maria? Sempre que você for usar um vidro da sua casa, para guardar qualquer produto que você vai fazer uso, algum remédio, mesmo natural. Se você faz um xarope caseiro. O que você tem que fazer? Primeiro, você lava bem esse vidro com sabão. Depois, você põe ele para ferver na água. E deixa ferver bem mesmo, pelo menos durante dez minutos. Depois, você tira. Deixa ele escorrer bem. Se quiser, pode também, para acabar de ficar mais seco ainda, você colocar no micro-ondas. Tá? Um minutinho só. só para secar bem a água. Aí, você pode armazenar o seu produto. Gostou, Maria? Eita, seu André, que o senhor é mais que tudo de bom. É só ir lá no Monte Carmelo, meu senhor. Tá vendo? Pois é. E essa foi a nossa dica de hoje, minha amiga. Se você precisar de mim, entra em contato com a gente. Um abraço a todas e até a próxima dica.